Megaflora da flora pura. Benefícios e modo de consumo. O Megaflora da flora pura é um composto de cereais enriquecido com fibras de quínoa e açaí, sendo uma excelente fonte de vitaminas, proteínas, minerais, ômega 3 e 6. Esse composto oferece uma série de benefícios para a saúde e pode ser facilmente incorporado à sua dieta. Aqui estão os principais benefícios e modo de consumo. Benefícios do Megaflora da flora pura. Melhoria da função intestinal. As fibras presentes na quínoa e no açaí ajudam a melhorar a função intestinal, auxiliando na regularidade e prevenindo problemas digestivos. Regulação dos níveis de colesterol. O composto é rico em fibras solúveis, que podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue, contribuindo para a saúde cardiovascular. Controle dos níveis de açúcar no sangue. As fibras também auxiliam no controle dos níveis de açúcar no sangue, o que é benéfico para pessoas que precisam monitorar a glicose. Saúde óssea. O Megaflora contém minerais essenciais que ajudam no desenvolvimento e manutenção dos ossos, fortalecendo o sistema esquelético. Antioxidantes. A presença de ômega 3 e 6 pode contribuir para a proteção das células contra os efeitos do envelhecimento e dos radicais livres. Modo de consumo do Megaflora da flora pura. Para aproveitar ao máximo os benefícios deste composto saudável, siga estas dicas de uso. Misture duas colheres de Megaflora com frutas frescas, ou qualquer outro alimento de sua preferência. Também pode ser adicionado a iogurtes, leite, sopas, caldos, vitaminas e outros pratos. A versatilidade do Megaflora permite que você o incorpore facilmente em sua rotina alimentar diária, adaptando-o ao seu gosto pessoal. Ao adicionar o Megaflora da flora pura à sua dieta, você estará investindo em sua saúde intestinal, cardiovascular e óssea, além de aproveitar os benefícios dos antioxidantes para ajudar a retardar o processo de envelhecimento.